Sorrir Tristonhos Vazios Sorrir Quando tudo Terminar E que nada mais Restar Do teu sonho Encantador Sorrir Assim Quando o céu Perder a luz E sentires Uma cruz Nos teus ombros Cansados Douridos Sorrir Vai mentindo A tua dor Que ao notar Que tu sorris Todo mundo Irá sopor Que és feliz Tchau 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 Música Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Of a dear Maybe ever some year Sorrir Vai mentindo a tua dor Que ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Música 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 Música